Música Olá! Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem Música Música Bom, meus amores, o vídeo de hoje tá super legal Hoje eu trouxe pra vocês truques pra você deixar os seus stories, o seu Instagram mais diferentes dos outros Eu espero de verdade que vocês gostem com todo amor e todo carinho de vocês Então, se você já gostou do tema, não esquece seu joinha E siga no meu Instagram, já aproveitando esse tema do Instagram, né gente? É isso gente, bora lá pro vídeo, bora conferir esses truques e bora lá Vamos lá, né minha gente? O primeiro truque é pra você fazer uma fonte meio que com borra Vou tirar uma foto aqui E aí, olha, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no texto E vou escrever qualquer coisa E aí eu vou mudar a fonte pra essa fonte aqui Depois de mudar pra essa fonte, eu vou fazer o que? Eu vou arrastar por cima dela assim E vou vir em copiar E aí eu vou apertar em ok E pronto Depois eu vou vir no texto de novo E vou colar a fonte novamente Ai E vou escolher outro tom E vou ajustar aqui em cima, vocês estão vendo? Não fica algo assim Profissional Uma dica muito legal também Quando vocês tem um fundo colorido assim E vocês querem, tipo, anular essa cor Vocês vêm aqui nesse segundo pincelzinho Escolham um tom aqui que vocês gostem Esse aqui E vocês pressionam sobre a tela Dá pra ver o fundo lá, tão vendo? E fica com algo legal aqui Gente, sério, é muito legal esse truque Vocês que me seguem no Instagram Sabem que toda vez que eu posto uma foto nova Eu faço o que? Eu coloco a publicação aqui Coloco o emoji em cima Vocês clicam e vai direto pra publicação E muitas pessoas me perguntam como que eu faço isso Mas é uma coisa tão simples Mas tão simples Vocês vão ficar babando de tão simples Aqui está o meu Instagram Vamos lá no meu feed E vou clicar nessa publicação bem aqui Se eu quero mandar ela lá pros meus stories Dessa forma que eu falei É só vocês virem nessa setinha Que tem bem aqui Que parece um aviãozinho De papel E vem aqui adicionar a publicação A seu story Clico E aí vai vir assim, ó O que você vai fazer? Você pode escolher duas formas Assim Ou assim Assim eu acho mais profissional Então eu faço o que? Eu arrasto isso aqui Aumento Fico bonitinho Faço o que? Venho aqui em texto E escrevo um texto E aí depois de eu escrever essa frase Eu gosto de colocar É... Em uma fonte assim Foto nova Vai lá coxar Eu coloco aqui E aí o que que eu faço? Eu venho aqui em... Nesse adesivinho Bem aqui em cima Procuro essa opção aqui de GIF Vocês estão vendo? Clico em GIF E vai aparecer vários GIFs E você escolhe o que você preferir Ó Vou escolher esse aqui que ele é fofo E vou aumentar assim na minha cara Pra dar algo de surpresa assim Só eles verem no feed Venho aqui no texto de novo E aí escrevo Faço algo bonitinho E aí Pronto gente Simples assim Aí eu venho aqui em enviar Para E aperto em compartilhar E já está aqui nos meus stories E quando vocês forem ver Vai aparecer assim E quando tá escrito aqui Clique na bonequinha As pessoas vão clicar na bonequinha E clicando na bonequinha Vai aparecer ver publicação E vai direto pra sua foto Tcharam Gente Simples assim Muito legal Não é? Para o próximo truque Gente Vocês vão precisar de um aplicativo Que é incrível Esse aplicativo De verdade Vocês vão vir aqui E vão pesquisar o que? Vocês vão pesquisar Canva Que é um editor Muito bom E tipo Um editográfico Muito bom realmente Pra stories Tanto pra stories Tanto pra tudo Cara Ele é um editor Que faz coisas prontas pra você Faz logos Imagens E portes Prontos pra você E ele é muito incrível Gente Quando vocês baixarem ele Vocês vão ver do que eu tô falando Baixou aqui bem rápido Aperta em abrir O que que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer o login E já volto aqui pra vocês E agora pra gente fazer o efeito Dos stories diferentes O que que você vai fazer? Você vai procurar aqui Esse aqui Story no Instagram Vocês estão vendo isso aqui? E aí o que vocês vão fazer? Tem várias opções Pra vocês escolherem aqui Mas eu vou escolher Esta Vou escolher Esta opção aqui Que é algo muito profissional E fica muito lindo Pra stories Gente Sério Eu comecei a usar Esta dica por agora Mas é incrível Você vai clicar Na imagem que está aqui E você vai escolher A imagem que você quiser colocar Vou colocar Qualquer imagem aqui mesmo Gente Cheguei aqui mais perto Pra vocês verem Porque a luz Tá muito clara E tá batendo E tá ficando horrível Mas coloquei a foto E aqui embaixo Vocês estão vendo Que tem essas letras Nessas letras Você vai colocar A legenda que você quiser Então vamos escolher Uma legenda Tá? É uma frase que eu uso sempre E vou deixar Dessa forma aqui Mas nos stories Do Instagram Fica incrível Porque é coisa diferente Vocês podem colocar Fotos de paisagem Enfim Aí você aperta Aqui na setinha do lado Que nem eu apertei E vai aparecer Fazendo a magia acontecer E vai salvar Agora vamos lá No Instagram Vou vir aqui Nas publicações E aqui Está a fotinha Que eu editei Lá do editor Fala-se Não fica incrível Gente Fica algo diferente E é super fácil De fazer O que eu vou ensinar Pra vocês agora É como fazer O efeito dos destaques Que na verdade Não é efeito É como fazer A capinha dos destaques Pro Instagram De vocês Sabe? E eu vou ensinar Uma coisa básica Porque eu não vou baixar A fonte Nem nada Vou usar as fontes Do editor mesmo Mas só quero ensinar Pra vocês E que dá pra vocês Incrementarem com tudo Já baixou o seu editor Pixart Agora você vai fazer o que? Você vai lá no seu Chrome E vai começar a pesquisar Os materiais Para Primeiro vocês vão fazer o que? Vocês vão pesquisar Backgrounds Pesquisem o que vocês quiserem Eu vou pesquisar Flamingo Vamos ver de Flamingo E eu acho incrível Essas coisas assim De tropical Eu acho a coisa mais linda E vou baixar Deixa eu ver Esse aqui Nossa gostei Posso até usar Vou fazer o download Desse aqui Vou vir aqui Fazer download E vai fazer o download Já fez Agora vocês vão Não vão sair daqui Continua aqui E vão pesquisar o que? O que o seu Instagram Tem a ver? Tem a ver Unhas Maquiagem Dia a dia Família Dinheiro Vocês pesquisam Icon Como eu tô fazendo aqui pro YouTube Eu vou fazer só um destaque Que é o do YouTube Então eu vou fazer Icon Vocês vão pesquisar Icon YouTube E esqueci do PNG Vocês colocam PNG Que é muito importante Que PNG é o que? É o fundo transparente E vai aparecer vários ícones aqui Olha que engraçado Esse aqui Vou baixar esse aqui Porque eu achei muito fofo Vou fazer o download Fez o download disso aqui Pronto Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no PixArt Que vocês acabaram de baixar O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em criar novo Desenhos e criar novo Bem aqui embaixo E vai abrir uma imagem pra você Aí ok Aí eu venho nessa setinha aqui do lado Editar imagem E vai aparecer isso aqui Aí eu venho bem aqui embaixo Aperto em adicionar foto Nesse adicionar foto Eu vou vir aqui E vou clicar aqui duas vezes Vai selecionar duas dessas imagens O que que eu vou fazer? Mentira, vou deixar só uma mesmo Eu vou aumentar no máximo Gente, eu vim pra cá Porque tava realmente muito claro ali E não tava dando pra vocês enxergar Aqui ainda tá Mas dá pra vocês verem um pouco Aí eu vou aumentar assim Ok Aumentei assim Vou deixar o seu Aumentei assim Veio nessa setinha Bem aqui no canto E a imagem salvou dessa foto Venho aqui em adicionar foto de novo E vou escolher uma foto da sua galeria Que tem um fundo branco Essa aqui dá pra vocês escolherem Um fundo branco Vou vir aqui em recortar E focar No branco Foquei no branco Vou aumentar assim Vou vir bem aqui Vou vir bem aqui embaixo Em forma Eu vou escolher essa forma redondinha aqui E aperto em salvar E ficou esse círculo Certo? Certinho Vou vir aqui em adicionar imagem de novo Adicionar outra foto E vou adicionar aquela que eu baixei Super fofa Eu tô amando isso aqui, cara E aí ficou assim O que que eu vou fazer? Vou vir aqui Em texto E vou Deixa eu colocar a cor preta, né Meus amores? Porque aí tá estourando tudo Aí você ajusta da forma que você quiser Ficou assim Vem aqui em salvar Aqui na setinha Sempre aparece esse anúncio Salvar Salvar a foto no seu dispositivo Volta de novo E aí salvou Aperto em terminado E ok Agora eu volto lá no meu Instagram Ou vocês podem ir direto do Instagram Mas eu não gosto Sou mais vinha aqui no Instagram E aí eu venho aqui Subo Vem aqui em adicionar foto E envio isso aqui Eu vou enviar isso aqui pros meus stories E aqui dos stories Vou esperar publicar Vou vir em destaque bem aqui Novo E escrevo Youtube Adicionei Venho ver no perfil E tá bem aqui O que que eu vou fazer? Mais editar destaque Editar capa E ajusta aqui a capa Olha Concluir E a capa dos seus stories Vai ficar dessa forma Gente Muito bonitinha Fala se não é Fala se não é a coisa mais linda E vai ficar bem aqui no seu feed Mas os meus Os meus destaques são assim Que eu também sou apaixonada Dos meus destaques E vai lá conferir no meu Instagram E depois conheça aqui Beijo Só isso Tchau 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 Tchau